Olá, meus amigos, o meu nome é André Trigueiro, tenho um convite muito importante para te fazer. O mais novo posto do CVV no Brasil vai funcionar em breve no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Só falta ter voluntário. Para isso, haverá um curso gratuito de formação de voluntários para o posto do CVV da Barra, no próximo dia 6 de abril, no campus universitário da Estácio de Sá, na Barra da Tijuca. Curso gratuito, basta ter 18 anos ou mais. Participe! Esse é o momento de a gente fazer algo de muito útil, de muito importante, para quem precisa desabafar, para quem está em sofrimento. CVV Barra da Tijuca precisa de você.